Bom dia a todas e a todos. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje comemorando nossos três meses, como o nosso amigo aqui colocou, três meses de trabalho grandioso, três meses de desafios. Aqui tivemos momentos, muitos momentos de alegria, momentos temerosos também, porque afinal de contas nós estamos em meio a uma pandemia. Mas eu queria parabenizar, eu sempre chamo de guerreiros e guerreiras, essa equipe maravilhosa, e queria parabenizar e deixar um abraço a cada um de vocês. Esse troféu é nosso, cada um de vocês tem a participação, certo? A costureira, o pessoal do apoio da embalagem, o motorista, o pessoal da equipe de entrega, que é maravilhosa também, que está aqui representada pelo nosso companheiro Iago, as secretarias, enfim, a gente, não só o trabalho voluntário que a gente desenvolve aqui, mas a gente também fortaleceu o vítus, criamos nossas novas amizades, enfim, é uma gratidão muito grande a gente.